Quase toda a população de Gaza vive na pobreza depois de um ano de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, que devastou a economia do território. O alerta foi feito em um relatório divulgado nesta quinta-feira pela Organização Internacional do Trabalho. A diretora regional da OIT para os Estados Árabes, Ruba Jaradá, afirmou que o conflito alterou fundamentalmente o cenário socioeconômico de Gaza, ao mesmo tempo que afetou gravemente a economia e o mercado de trabalho da Cisjordânia ocupada. A OIT alerta que o impacto será sentido por gerações. Na Cisjordânia, a contração econômica mais do que duplicou a taxa de pobreza no curto prazo, passando de 12% em 2023 para 28% em meados de 2024. O índice de desemprego no território era de, em média, 34,9% entre o início de outubro de 2023 e o final de setembro de 2024. Em Gaza, o desemprego no mesmo período foi de 79,7%. O produto interno bruto da Cisjordânia contraiu 21,7% em comparação com os 12 meses anteriores e o de Gaza caiu 84,7%. A OIT explicou que as estatísticas das Nações Unidas refletem a paralisação da maioria das atividades econômicas em Gaza devido à destruição de casas e infraestruturas e ao deslocamento recorrente de trabalhadores e empregadores. A 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 Obrigado.